Olá, irmãos, boa noite. Nesse momento, vou fazer a leitura do texto da pregação de hoje. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Quem puder, abra sua Bíblia comigo. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuide deste homem e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, Jesus perguntou, qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Obrigado, Kézia, pela leitura. Vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aqui, reunidos como igreja. Nós confessamos que somos pecadores, que somos dependentes da tua graça, que necessitamos de ti. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és um Deus misericordioso, que apesar, Senhor Deus, do nosso orgulho, da nossa desobediência, o Senhor nos amou. E por causa do teu amor, Senhor, nós estamos aqui hoje, reunidos como igreja, para ouvir a tua voz. E para juntos, Senhor Deus, celebrarmos o teu nome, te adorarmos, Senhor. Que o teu Espírito fale aos nossos corações nesse momento. Que não haja, Senhor Deus, espaço para qualquer tipo de distração. Que a nossa atenção esteja completamente voltada em ouvir a tua voz. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas a todos que estão aqui. Você que é membro da Igreja do Redentor, você que tem visitado a nossa igreja. Se você está aqui pela primeira vez, queria dizer que é um privilégio enorme. Receber você aqui conosco, para cultuar ao Senhor nessa noite, aqui na Igreja do Redentor. Nós estamos numa série de mensagens sobre o fruto do Espírito, na qual nós denominamos vida frutífera. E como essa série surgiu? A nossa igreja está já há alguns meses expondo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E quando nós chegamos lá em Gálatas 5, 22, onde o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito, contrastando com as obras da carne, nós iniciamos uma espécie de série de mensagens dentro da série. Por entender que o fruto do Espírito é a evidência do novo nascimento. É algo fundamental que nos identifica enquanto discípulos de Jesus. E esse fruto, e não frutos, é um único fruto com nove virtudes, que juntas compõem o caráter do cristão, apontando para o caráter de Cristo. E é necessário que em um mundo cada vez mais fluido, de supostas conversões que não são marcadas por mudanças, é necessário que nós, como discípulos de Jesus, entendamos realmente o que significa um testemunho vivo daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E hoje continuamos a nossa série sobre o fruto do Espírito. Continuamos essa série sobre essas nove virtudes que identificam os filhos de Deus. Na semana passada nós vimos benignidade e hoje nós falaremos sobre bondade. É interessante porque são duas palavras que, embora elas possam parecer sinônimo, quando o apóstolo Paulo fala aqui aos gálatas sobre o fruto do Espírito e ele fala sobre benignidade e bondade, ele não está falando sobre a mesma coisa, embora sejam duas virtudes que são interdependentes. até porque todas as nove virtudes, elas caminham juntas. Não são frutos distintos nos quais a gente pode pensar assim, ah, não, vou desenvolver alguns, outros não. O importante é eu tentar me fortalecer naquilo que eu consigo e outros eu não tenho vocação para ser paciente, por exemplo. Não é isso. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala como o fruto e apresenta essas nove virtudes. Não é à toa que na identidade visual dessa série nós usamos um pomar de tangerinas, que é uma fruta que possui alguns gomos, que compõem a sua totalidade. Fazendo essa alusão ao fruto, nós entendemos que a tangerina é uma fruta que ilustra bem a ideia que o apóstolo Paulo quer passar, não só para a igreja da Galáxia, mas para nós também, aqui hoje. Nós vimos na primeira semana que o amor, ele é o fio condutor de todas as nove virtudes. Mas, em especial, benignidade e bondade caminham muito juntas. Se você esteve aqui na semana passada, você vai lembrar que nós aprendemos, a partir da palavra de Deus, que benignidade é a intenção verdadeira do crente em desejar, em amar ao próximo. É a intencionalidade bondosa em relação ao outro. Hoje, o meu desejo é que juntos nós possamos refletir de forma muito profunda a relação entre benignidade e bondade. E é interessante porque a palavra, no Novo Testamento, usada não só por Paulo, mas por Jesus também, no texto que nós vimos na semana passada, quando Jesus fala ali em Lucas 6, nós vemos que Paulo e Jesus usam a mesma palavra, que é traduzida por benignidade, benignidade, que se refere a essa disposição interna de desejar o bem aos outros, nós vemos agora Paulo usando outra palavra para bondade. E essa se refere a essa mesma disposição interna, mas colocada em ação, que no português foi traduzida para bondade. Se benignidade é essa disposição interna em desejar o bem do outro, bondade é essa mesma disposição colocada em prática. Por isso, na leitura do texto bíblico, a irmã Kese, ela leu para nós, e nós acompanhamos, fizemos a leitura de Lucas 10, 25 a 37, onde Jesus Cristo, dialogando com algumas pessoas, conta uma parábola onde ele ilustra de forma prática a bondade. E eu gostaria de focar com vocês nesse texto, se você puder, se você está com a sua Bíblia aí, mantenha ela aberta, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, onde nós vemos a famosa parábola do bom samaritano. E nessa parábola, Jesus responde a um perito da lei. Ele é interrogado por aquele homem ali, ele é questionado, pergunta, Mestre, o que eu posso fazer? A mentalidade legalista do homem carnal, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ele induz aquele homem, ele o leva a citar a lei, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo, como a ti mesmo. Aí o perito da lei pergunta, E quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa história. E essa parábola, ela é muito significativa, poderosa, porque ela não desafiou simplesmente aquele perito da lei, mas desafia a mim e a você a reconsiderar as nossas prioridades e a nossa disposição em desejar e fazer o bem ao outro. É interessante que Jesus, ele usa intencionalmente alguns personagens. O sacerdote e o levita, primeiramente. Porque eram figuras religiosas respeitadas. por aquelas pessoas que estavam naquele diálogo com Jesus, especialmente aquele perito da lei. De certa forma, Jesus está mostrando para aquele homem que a religiosidade sem compaixão, ela é vazia. Porque aqueles dois homens, e nós vamos ver no decorrer da exposição, que eles tinham razões justificativas baseadas na lei para não ajudar o homem espancado à beira do caminho. Mas o que Jesus questiona é que, apesar dessas justificativas, faltava naqueles homens a verdadeira bondade. E talvez a lei naquele momento foi usada apenas como pretexto para não fazer aquilo que Cristo esperava deles. e é interessante porque quando a gente olha para essa parábola do bom samaritano, a gente às vezes pensa, nossa, esses homens eram muito ruins, o Levita, se eu estivesse lá eu pararia. Situações muito menores a gente não para. Qual é a sua reação passando numa avenida do Rio de Janeiro? Isolada, talvez, sei lá, Salvador Allende. Você passando por ali, não tem tarde da noite, tem alguém lá parado, com o pisca-alerto ligado, com o triângulo. Você nem sabe quem é a pessoa. Você para para ajudar? Você para, Alain? uma da manhã. Mas se você está ali passando, aí você vê o pastor Eduardo. Fala o pastor Eduardo, se fosse, eu acho que você ia passar direto, estou brincando. O pastor Eduardo está ali com o carro, com o pisca-alerto ligado. É natural a gente parar quando a gente vê um conhecido nosso numa situação, assim, se você pensa, não, mas ele estava num lugar perigoso, eu não conheço, é mais um agravante para você não parar. Aí se você vê um amigo seu na mesma situação, num lugar perigoso, é mais um motivo para você parar. A gente não está falando da bondade do Alain em relação ao pastor Eduardo com o pneu furado na Salvador Além de uma hora da manhã, voltando da mesma festa de casamento e sabia que ele estava saindo de lá e, caramba, estava com ele agora, o pneu furou, vou ajudar. Mas você parar numa via que talvez seja perigosa, e lá está perigoso, teve um ladrão essa semana pendurado no carro, não sei se vocês viram o vídeo que viralizou, que foi roubar, e o cara põe embora com o cara agarrado na janela. Enfim. É diferente. Quem é o alvo da nossa bondade muda a nossa prioridade, determina, na maioria das vezes, se a gente vai ajudar ou não. E o que a gente vê nessa ilustração, nessa parábola contada por Jesus, que estava necessitado? As nossas prioridades, elas podem mudar drasticamente quando vemos a necessidade do outro, não através de quem ele é, do que aquela pessoa significa para nós, mais uma lente de compaixão e conexão pessoal com Cristo. Jesus, na parábola do bom samaritano, ele está nos desafiando a ver cada um como alguém digno do nosso tempo, dos nossos talentos e do nosso recurso. Porque cada ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nisso reside a verdadeira dignidade humana. Porque o samaritano era um indivíduo desprezado pelos judeus. Logo, a ação do samaritano para com aquele homem é um exemplo da bondade em ação. O samaritano vê aquele homem ferido e se move de compaixão, ele dedica seu tempo, ele utiliza seus talentos para cuidar das feridas do homem e emprega recursos financeiros para garantir o bem-estar e a recuperação daquele homem. Por isso, o meu desejo é que durante esse sermão eu e você sejamos encorajados a praticar a bondade em nossas vidas a todo tempo, seguindo não o exemplo do bom samaritano, mas olhando para aquele que é verdadeiramente perfeitamente bom Jesus Cristo. E diante dessa parábola a gente vê três, eu consigo identificar três características. A primeira delas é a inércia, a falta de ação dos líderes religiosos. Nesse primeiro momento eu gostaria de focar na figura dos dois líderes religiosos, o sacerdote e o levita. Ambos eram figuras de alta posição na sociedade judaica. Eram encarregados de realizar os rituais litúrgicos e manter a pureza do cerimonial. E não há nada de errado, sim, é necessário, era necessário o trabalho daqueles homens. E por isso eles eram merecidamente respeitados. Eram funções importantes. Eles tinham conhecimento profundo da lei. Mas quando eles se depararam com aquele homem espancado à beira da estrada, eles decidiram o quê? Passar de largo. E por que que isso aconteceu? Foi simplesmente maldade no coração daqueles homens? O texto sugere que eles estavam de fato preocupados com a pureza cerimonial. No livro de Levítico, no capítulo 21, nós podemos encontrar leis que proibiam os sacerdotes de tocar cadáveres, por exemplo. Se fizessem isso, eles se tornariam impuros. E o homem estava espancado na beira do caminho e não era possível, talvez, superficialmente, saber se aquele homem estava vivo ou não. Talvez o sacerdote e o levita temessem que o homem estivesse morto ou morresse em suas mãos. ou já estivesse morto. E se eles tocassem naquele homem, eles tocariam impuros e incapazes de cumprir suas funções religiosas. Observe quantas vezes você e eu lemos esse texto e olhamos para o sacerdote e o levita simplesmente como homens maus. Nossa, como assim ver o homem lá machucado na beira do caminho não faz nada. Talvez se eu e você não, certamente se eu e você estivéssemos na posição daqueles homens, nós agiríamos igual. Jesus não está confrontando simplesmente aquele perito da lei, mas está confrontando a mim e a você. Jesus não está anulando também o trabalho litúrgico daqueles dois homens, mas ele está apontando para uma misericórdia, uma bondade que excede muitas vezes a nossa leitura fria da lei não entendendo o propósito dela para a glória de Deus. Porque a lei que eles seguiam não foi algo inventado por homens, foi algo dado por Deus, que todas elas tinham um propósito para servir ao povo de Deus, sobretudo no culto da antiga aliança. Jesus destaca que a essência da lei aqui é o amor. Portanto, quando o sacerdote e o levita colocam ali a pureza cerimonial, que era bíblica, mas, porém, ela é colocada em um patamar aonde me leva a não atender a necessidade imediata do outro uma vez que Cristo se fez homem e morreu na cruz para salvar pessoas, há uma relação equivocada com a lei. Eles distorceram a intenção da lei. O problema não era a lei em si, mas a forma como eles estavam encarando a intenção da lei. Porque toda lei foi dada por Deus. Eles falharam em entender que a verdadeira pureza diante de Deus ela é obediente ao mesmo tempo que ela é marcada pelo amor e pela compaixão. E esse comportamento daqueles homens traz um alerta para nós. Por vezes nós focamos no zelo e devemos focar. Não estou relativizando isso, mas nós não podemos falhar a ponto de, em nome do zelo, negligenciar, fazer com que a gente se esqueça das necessidades ao nosso redor, sobretudo dos nossos irmãos, da nossa comunidade de fé. Eu não estou falando que essas coisas são incompatíveis, mas elas precisam caminhar juntas. Eu e você facilmente podemos nos tornar como sacerdote, como levita, priorizando práticas que são bíblicas. Mas quando fazemos isso, fazemos. Tem exercer misericórdia e compaixão para com os nossos irmãos, para com o próximo. Jesus nos chama aqui a reconsiderar, a realinhar as nossas prioridades. Jesus não censurou o zelo daqueles homens, mas apontou para um problema, a forma como eles estavam aplicando a lei, a forma como eles estavam enxergando o propósito da lei na sua atividade ministerial e como que ela deveria ser exercida diante da realidade da vida e das pessoas que estavam à sua volta. Diante da inércia daqueles homens, nós vemos um segundo elemento, nessa parábola, que é o testemunho, que é o exemplo daquele samaritano. Em contraste com o sacerdote e o levita, Jesus apresenta o samaritano, que é chamado de bom, porque ele exerceu bondade. E para entendermos a profundidade dessa escolha, a gente precisa se lembrar que os samaritanos eram desprezados pelos judeus, eram pessoas consideradas impuras, hereges, por conta da mistura de raças, de religiões. E, no entanto, é o samaritano que se torna o herói dessa história contada por Jesus. O samaritano, ao ver o homem ferido, ele não hesita, ele prontamente vai até aquele homem e se doa, ele se move de compaixão, e é interessante porque quando Jesus fala sobre o samaritano se mover em compaixão, Jesus usa uma palavra que sugere um sentimento profundo nas entranhas, como uma resposta a uma emoção intensa. O que nós vemos aqui é exatamente o que o apóstolo Paulo está apontando como bondade, uma ação externa que surge de algo produzido em nosso interior, uma bondade fruto da benignidade. Ou seja, aquele homem, o samaritano, ele não ajudou aquele homem simplesmente porque ele tinha obrigação de fazer, porque existiam pessoas assistindo e uma ação de misericórdia ali lhe traria fama, ele não fez isso por temor a homens, não fez isso por aprovação, mas ele ajudou porque ele desejou fazer. Ele não apenas sente compaixão, como age. Ele interrompe a sua jornada, dedica o seu tempo, ele dedica os seus recursos, coloca o seu próprio conforto em risco para ajudar o homem necessitado, ele com aquele homem ferido para levá-lo até a hospedaria. Primeiro, ele se aproxima daquele homem ferido, um ato que já é significativo, considerando o risco de contaminação, a possibilidade de ser atacado pelos mesmos salteadores que espancaram e roubaram aquele homem. Ele trata das feridas daquele homem com óleo e com vinho, e para você entender, o óleo, azeite, se hoje em dia é caro, naquela época também era muito valioso, ele usa recursos valiosos que ele dispunha naquele momento, ele coloca o homem no seu próprio animal, leva até a hospedaria e continua cuidando dele, ele paga as diárias que era uma quantia significativa e ainda se compromete a reembolsar caso tivesse algum gasto extra. O que o samaritano faz vai além do mínimo. Ele mostrou uma bondade radical que culturalmente ele teria todas as justificativas culturais de evitar qualquer contato com aquele homem caído à beira do caminho. Jesus nos mostra que a verdadeira bondade não conhece barreiras. Ela não tem barreiras relacionadas a status sociais, questões raciais, ideológicas, no exercício da bondade. O exemplo do bom samaritano nos desafia a refletir sobre a nossa própria vida. Até que ponto nós estamos dispostos a sacrificar o nosso próprio bem-estar pelos outros? Até que ponto nós estamos dispostos a interromper as nossas agendas, usar nossos recursos, dispor dos nossos talentos para ajudar quem precisa. A bondade que Jesus nos chama a praticar é ativa, sacrificial. Por isso, além do testemunho, o terceiro elemento que nós podemos identificar nessa parábola é a generosidade. E ela se dá em três aspectos. A primeira delas é a partir da dedicação do tempo. Pensem no samaritano. Ele estava viajando, provavelmente estava, sei lá, realizando negócios para cumprir alguma obrigação pessoal de outra natureza. Ele tinha suas próprias preocupações, ele tinha seus próprios compromissos. No entanto, ao ver um homem ferido, ele para. Ele interrompeu sua jornada, ele dedicou seu tempo, dedicou sua ação para ajudar alguém em necessidade. Por isso, a primeira lição que nós aprendemos aqui relacionados à generosidade é que a bondade verdadeira muitas vezes vai exigir de mim e de você tempo e tempo hoje em dia é um dos recursos mais valiosos e escassos. É verdade ou não é? Estamos sempre correndo vivemos numa cidade agitada onde gastamos muito tempo no trânsito onde perdemos muito tempo muitas vezes para fazer coisas que no interior são coisas simples. Ele interrompe a sua jornada, ele dedica tempo e atenção e quando Jesus fala isso ele está nos desafiando a reconsiderar a prioridade da nossa agenda as prioridades eu costumo dizer aqui e nessa parábola nós vemos isso muito claro quer conhecer o que mais a gente ama olhe para a agenda olha de fato a gente ama olhe para nossa agenda e olhe para o nosso extrato e bancário ou fatura do cartão de crédito tudo aquilo que a gente emprega tempo e dinheiro olhe também aonde nós estamos usando todas as nossas habilidades onde a gente emprega dinheiro tempo e talento ali está o nosso amor não é à toa que a própria palavra de Deus fala que aonde está o nosso tesouro está onde o nosso coração o samaritano poderia ter passado direto como fez o sacerdote e o levita ele não seria julgado por isso afinal de contas ele era samaritano ele era de um povo inimigo daquele homem que estava à beira do caminho ele poderia ter justificado a sua ação com a mesma lógica ele estava ocupado eu tenho os meus próprios problemas para resolver outra pessoa menos ocupada que eu do mesmo povo que aquele homem pode fazer por ele só que aquele samaritano não faz isso ele se deixou interromper ele permitiu que a necessidade do outro tornasse sua prioridade naquele momento e por vezes a verdadeira bondade vai exigir de nós interrupções nas nossas agendas pense em Jesus quantas vezes ele foi interrompido durante seu ministério e ainda assim ele não deixou de fazer a vontade de Deus nesses momentos como nós reagimos quando servir a Deus e ao próximo vai entrar em conflito com os nossos compromissos por vezes compromissos esses que são fúteis estamos dispostos a parar estamos dispostos a recalcular a nossa rota dedicar nosso tempo e atenção mesmo quando para nós é inconveniente a verdadeira bondade exige que vejamos interrupções não como obstáculos mas muitas vezes como oportunidades divinas que Deus está nos dando para exercer a bondade dele no mundo talvez você esteja pensando mas eu tenho tantas responsabilidades como eu posso parar para ajudar toda vez que eu vejo alguém necessitado sobretudo numa cidade como a nossa mas não se trata de parar todas as vezes mas sim de estar disposto a ser interrompido quando Deus coloca algo no seu caminho que é para que você faça você está disposto a pedir a Deus que te dê olhos para ver as necessidades ao seu redor um coração disposto a servir e a se sacrificar para a glória dele mas aquele homem ele não dispõe somente tempo mas ele dispõe também talentos os seus dons o seu conhecimento o samaritano não apenas dedicou seu tempo mas também usou das suas habilidades e recursos para cuidar do homem ferido a bíblia diz que ele tratou o homem com óleo e vinho e depois o enfaixou esse era um procedimento medicinal da época de acordo com o conhecimento daquela época era um tratamento conhecido aplicado para o seu tempo sugerindo que aquele homem tinha algum conhecimento de primeiros socorros ele usa esse conhecimento mesmo que fosse básico para nós hoje em dia algo muito básico mas ele dedica algum conhecimento para tratar daquele homem apontando para nós que a bondade envolve o uso dos nossos talentos das nossas habilidades dos nossos dons para servir ao próximo para a glória de Deus porque Deus nos deu dões e talentos não para serem retidos mas para a glória dele por isso a grande questão é como nós estamos usando eu e você estamos usando esses talentos esses dons para servir ao outro para a glória de Deus samaritano provavelmente não era um médico profissional o texto não nos sugere isso mas ele usa o que ele sabia para poder ajudar talvez você ache que o seu dom e o seu talento é insignificante é insuficiente para o serviço na obra de Deus mas essa parábola nos sugere que até mesmo um simples um uso simples e prático dos nossos talentos podem ter um impacto significativo das pessoas que estão à nossa volta sejam aquele próximo do trabalho do condomínio e até mesmo os nossos irmãos em Cristo a nossa igreja local o texto nos aponta para uma comunidade de discípulos chamada igreja onde um serve ao outro e assim a igreja é edificada e não uma comunidade de consumidores Efésios 2.10 Paulo nos lembra que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para que nós praticássemos Deus nos equipou com talentos com dons para que esses sejam usados para o bem do outro para a glória de Deus portanto os nossos dons os nossos talentos eles não servem apenas para o nosso benefício pessoal porque as suas habilidades que você dispõe para o seu uso profissional foi Deus que te deu e glória a Deus por isso mas elas não se restringem a sua atividade profissional elas são dádivas de Deus para a glória dele para o bem do outro Deus nos equipou com talentos para isso não podemos não temos o direito de esconder os nossos talentos devemos colocá-los a serviço do reino de Deus mesmo que você não se ache tão talentoso assim lembre-se que não se trata da grandeza dos seus talentos mas da disposição do seu coração talvez você veja o Bruno Jovita cantando poxa eu não consigo cantar como o Bruno então eu não vou cantar claro mas você precisa ter algum talento para cantar eu não estou sugerindo Deus usa os dons a igreja ela é instrumentalizada a partir do dom que Deus te deu não quer dizer que todo mundo vai tocar guitarra como o Alain mas se Deus não te deu esse talento meu irmão ele te deu outros talentos não insiste em fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer mas as vezes a gente tem esse temor a homens esse senso de inferioridade de se comparar e achar que se você não está no patamar você olha interessante para não querer fazer a gente se compara com o que há de melhor e para se justificar a gente se compara com o que há de pior né meu irmão você está em pecado você está fazendo mas pelo menos né você está roubando pelo menos eu não estou matando eu conto sempre essa história na época quando eu trabalhava com TI eu lembro que na equipe tinha um cara que estava chegando atrasado pra caramba sempre todo dia ele chegava 15 minutos atrasado eu tive que repreendê-lo né a equipe tinha 15 pessoas ele chegava 15 minutos atrasado e tinha um cara que não estava chegando atrasado mas estava faltando aí quando eu fui chamar a atenção conversar dar um feedback pro cara que chegava 15 minutos atrasado ele tinha 13 outras pessoas que eram pontuais ele se comparou com os 13 não ele falou pelo menos eu sou igual fulano que falta dá atestado toda semana pra se justificar a gente se compara com o que há de pior e pra viver na inércia por vezes nós usamos aquilo que nós julgamos que há de melhor não sou tão talentoso quanto o Alain tocando guitarra quanto o Bruno cantando e às vezes Deus te deu esse talento ele quer te usar nessa área mas você está usando isso como justificativa para não servir ao senhor e aos seus irmãos mas aquele homem ele também doa recursos o samaritano não apenas dedicou o seu tempo e seus talentos mas ele também investiu recursos financeiros no tratamento daquele homem que ele não conhecia ele leva o homem a uma hospedaria ele paga suas dívidas uma quantia significativa ali em relação à estadia daquele homem se compromete em cobrir qualquer despesa adicional aqui nós vemos a bondade que a bondade ela envolve generosidade material também Deus nos abençoa com recursos para que nós possamos abençoar os outros Jesus nos ensina como eu disse que onde está o nosso tesouro aonde nós gastamos mais dinheiro está o nosso coração revela aquilo que nós mais amamos se os nossos recursos estão sendo usados para o bem dos outros para a glória de Deus isso significa que de alguma forma o nosso coração está alinhado com Deus a generosidade do samaritano vai além do necessário ele poderia ter deixado o homem na hospedaria e partido mas ele se comprometeu a voltar e pagar o excedente isso mostra uma dedicação contínua com a recuperação daquele homem a nossa bondade ela não pode envolver apenas atos únicos esporádicos mas deve ser uma prática constante de generosidade nós vivemos em uma cultura que valoriza a acumulação de riquezas mas a bíblia nos chama a viver de uma forma contracultural usando os nossos recursos para servir a Deus e abençoar o outro por isso eu gostaria de caminhar para o final fazendo algumas aplicações práticas a respeito do que o Senhor Jesus nos ensina nessa parábola em relação a bondade a primeira delas é a dedicação de tempo a gente tem um slide dessa hoje está só de um lado falha técnica enfim só desse lado dedique tempo envolva-se com as pessoas dedique tempo a se envolver com seus irmãos a gerar comunhão dedique tempo a ouvir os descrentes do seu trabalho do seu condomínio para que você possa conhecê-los e levar o evangelho àquelas pessoas mas por vezes nós não queremos fazer isso porque se envolver dedicar tempo ao outro por vezes vai nos levar a interrupções às nossas agendas assim como se dedicar àquele homem gerou uma interrupção no itinerário do samaritano mas esteja disposto a ajustar a sua agenda para ajudar alguém para servir alguém para servir aos seus irmãos para ouvir e ser um instrumento de Deus na vida daqueles que ainda não conhecem o evangelho porque em nosso mundo agitado nós precisamos reservar tempo momentos para estar realmente presente com aqueles que estão ao nosso redor isso pode ser tão simples como uma conversa partir uma refeição dedicar tempo de qualidade a um amigo a um familiar a um irmão em Cristo e ao dedicar tempo você vai descobrir que aquelas pessoas podem estar precisando muito de ajuda e Deus está te usando para que ele exerça a bondade dele na vida daquelas pessoas mas dedique tempo também na sua comunidade de fé envolva-se com a igreja participe ativamente do que a igreja local está fazendo dedique tempo a isso lembre-se que o dono do tempo o rei do universo entrou no tempo e na história para nos salvar nós cantamos aqui a última música inspirada no texto bíblico que diz que Jesus Cristo ele abriu mão da sua glória se fez homem ele entra na história e Deus faz isso ele se ele vai se despir de toda a sua glória vai se fazer homem semelhante a nós para quê? por causa da tua bondade não porque nós éramos dignos disso dessa ação não porque Deus viu algo em nós que nós merecêssemos essa atitude do filho de Deus se esvaziar e vir a ter nós ele fez isso por conta da sua própria bondade por conta do seu próprio amor Deus dedicou tempo para expressar a bondade dele por mim por você e como nós temos reagido a essa bondade como a bondade de Deus tem uma relação direta com a minha agenda e a sua agenda dedique também os seus talentos além do tempo dedique o seu talento para servir e capacitar identifique suas habilidades e encontre maneiras de utilizá-las para o bem dos outros e para a glória de Deus experimente dispor daquilo que você sabe fazer em favor do próximo para a glória de Deus porque foi Deus que te deu toda a capacidade todo o talento como discípulo de Jesus você não tem o direito de usar de forma egoísta então sirva mas também capacite partilhe com seus irmãos os seus conhecimentos as suas habilidades para que você possa beneficiar a eles para a glória de Deus de vez em quando eu converso com o Alain acho que com o Nelsinho a gente já conversou sobre isso também com o Bruno que a gente não é tão velho assim né mas no passado as crianças vinham para a igreja para ficar aprendendo música né aqui durante o louvor é comum inclusive que o Caleb os filhos de Zeferino subam aqui e fiquem do lado dos pais e a gente dá glória a Deus por isso ficar aqui durante o louvor do lado a Dominique veio aqui dar um alô na Aline rapidinho e está tudo bem a gente ama isso a participação que eles almejem isso para que aqueles que tem o talento e as crianças aprendiam e era músico sendo formado atrás de músico e a gente vê hoje uma crise nisso né e a gente pensa como que vai ser o futuro da igreja provavelmente esses irmãos que eu citei que cresceram na igreja eles foram introduzidos a isso por conta da disposição antes de ir para professores profissionais eles foram introduzidos no desejo pela música a partir de irmãos piedosos irmãos e irmãs piedosos que dispuseram a repartir o seu talento para a formação deles isso não se aplica só a música se aplica a tudo então use dos seus talentos para servir e capacitar outros use dos seus talentos não só no ambiente litúrgico não só na igreja entendendo que o seu trabalho secular é uma extensão do seu serviço a Deus trabalhe para a glória de Deus seja através da ética do trabalho da excelência com a sua atividade profissional e também com um cuidado genuíno com aqueles seus colegas que talvez nem conheçam a Cristo quando nós vemos Jesus falando sobre bondade na prática nós vemos não só tempo e talento mas nós vemos também a generosidade a doação de recursos o tesouro isso nos mostra a necessidade não só a partir disso mas de todo ensinamento bíblico sobre essa área a necessidade de sermos regulares na prática da generosidade através da igreja local e também se necessário diretamente a irmãos a amigos que estão passando por necessidade lembre-se de que os recursos que você tem todos eles estão dados por Deus e devem ser de alguma forma em uma certa proporção compartilhado para a glória de Deus a bíblia também nos convida a uma generosidade de ajuda a situações específicas de estar atento a situações específicas ao seu redor seja da sua comunidade de fé seja por uma situação na sua cidade no seu país em que nos leva a prática da generosidade portanto a generosidade deve ser algo planejado no ano passado exatamente um ano atrás o pastor Mark Carden da Clear Creek uma igreja lá de Houston muitos de vocês estavam aqui alguns foi nesse período então um período de férias então muita gente também tira para viajar mas ele falou sobre isso sobre o planejamento da generosidade enquanto a lógica do mundo é você gasta se sobrar você guarda e se sobrar você doa a bíblia coloca essa pirâmide de cabeça para baixo primeiro você entrega depois você é previdente você guarda e a partir daí você monta o seu planejamento com sabedoria nunca gastando mais do que você ganha idealmente vivendo um pouquinho abaixo do que você poderia para ser uma pessoa generosa e previdente então inclua generosidade no seu planejamento isso torna a generosidade uma parte intencional na sua vida ao refletirmos sobre a parábola do bom samaritano e esses três aspectos da bondade dedicação do tempo disposição dos talentos e doação de recursos nós somos chamados a uma vida de ação prática Jesus nos mostrou que a verdadeira bondade ela vai além de sentimentos vai além de simples intenções ela se manifesta em ações concretas ações sacrificiais dedicadas ao outro para a glória de Deus a bondade genuína nos desafia ao olhar para além das nossas próprias conveniências nos chama a sermos sensíveis à necessidade ao nosso redor a partir de uma benignidade gerada pelo Espírito Santo de Deus em nós que por vezes vai nos convidar a interrupções nas nossas agendas e encarar essas interrupções não como obstáculos mas como oportunidades para manifestar a bondade de Deus no mundo Jesus nos chama a usar os nossos talentos os nossos tesouros as nossas habilidades não apenas para o nosso benefício pessoal mas para servir e abençoar a vida de muitos o Senhor Jesus nos impele a sermos generosos com os nossos recursos reconhecendo que tudo que temos é dado por Deus e devem ser usados para a glória de Deus e usar recursos para a glória de Deus não está ligado somente àquilo que a gente doa aquilo que a gente entrega mas também como nós gastamos o que temos quando você olha para a sua fatura de cartão de crédito quando você olha para o seu extrato bancário aquilo que você tem gastado tem glorificado a Deus a parábola do bom sabaritano desafia perguntar estamos dispostos a interromper as nossas vidas por amor a Deus e ao próximo estamos prontos para sacrificar nossos talentos recursos para o bem dos outros e para a glória de Deus a bondade que Jesus nos chama é prática é radical é indiscriminada e é profundamente comprometida mas ela acima de tudo nos lembra que Jesus é o nosso supremo exemplo de bondade como nós cantamos ele deixou a glória do céu ele sai da eternidade para entrar na história ele dedica a sua vida para nos servir ele usou o seu dom ele foi o próprio dom de Deus para nos curar da enfermidade do pecado e nos ensinou ele se doou ele doou a sua própria vida ele foi o exemplo máximo de generosidade para nos salvar a bondade de Deus por nós não foi meramente um sentimento mas uma ação poderosa e sacrificial que nos resgatou e nos reconciliou com Deus o criador dos céus e da terra amém por isso eu gostaria de encerrar esse sermão lendo o versículo 6 do salmo 23 quando a palavra de Deus diz assim bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre o versículo 6 do salmo 23 nos lembra que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida isso não é apenas uma promessa passiva mas um chamado ativo à missão da igreja a bondade de Deus que nos persegue deve se manifestar através das nossas ações e práticas no mundo como corpo de Cristo somos chamados a ser os pés e as mãos de Jesus levando a sua bondade aonde quer que estejamos a igreja em sua essência é o veículo pelo qual Deus em sua soberania estabeleceu para que o mundo veja o caráter de Deus e experimente da bondade de Deus cada ato de bondade que realizamos é um reflexo da natureza de Deus em uma demonstração prática da sua graça esse versículo de salmo 23 versículo 6 é um convite a ação e uma exortação contra a nossa apatia a misericórdia e a bondade nos seguirão e nós somos o povo da missão não podemos ser meros espectadores daquilo que Deus está fazendo no mundo somos chamados a sermos agentes ativos da bondade divina transformando o mundo para a glória de Deus transformando a nossa resposta a bondade de Deus a uma vida de serviço a uma vida de compaixão impactando a nossa comunidade local e também além isso se dá não para a nossa fama mas para que o nome de Cristo seja conhecido para que isso seja um testemunho vivo do amor do supremo pastor da igreja o bom pastor Jesus Cristo é um convite para que possamos eu e você olhar para Jesus permitindo que o Espírito Santo de Deus produza em nós a virtude da bondade para que a nossa fé ela seja visível em nossas ações para que o mundo veja em nós a bondade de Deus em ação na qual no Salmo 23 6 diz bondade essa que nos perseguiria nós seremos nós seremos afetados pela bondade de Deus através do serviço da igreja eu não estou falando que Deus não use da sua providência de forma sobrenatural ele é todo poderoso ele é capaz de todas as coisas mas a missão de Deus é como uma mesa de banquete ela está exposta e o Senhor ele nos convida a fazer parte dela quando nós negligenciamos isso nós estamos dizendo não a um grande banquete do Senhor dos senhores o Rei dos Reis o Criador dos céus e da Terra que pode fazer todas as coisas por si só mas nos convida a participar desse grande banquete quando ele diz que bondade e misericórdia perseguirão os seus filhos perseguirá o seu povo é um convite para eu e você participarmos dessa ação dele no mundo e se você está aqui nessa noite e não conhecia a mensagem do Evangelho saiba que Deus agiu de bondade e ele não fez isso simplesmente expressando sentimentos mas enviando Jesus Cristo para morrer na cruz por você ele se esvaziou da sua glória ele se fez homem ele morreu não porque ele viu em você razões para fazer isso mas por conta do seu amor apesar da nossa maldade apesar do nosso pecado e a única atitude digna que eu e você temos diante dele é nos rendermos em adoração a ele amém vamos nos colocar de pé vamos orar Deus Santo nós te louvamos porque tu és um Deus bom e a sua bondade não se restringe a palavras mas a sua bondade se manifesta na cruz no seu filho Jesus Cristo morrendo por nós mas nós te louvamos porque no terceiro dia o teu filho ele vence a morte ele ressuscita e por isso nós estamos aqui vivos não mais mortos espiritualmente para adorar para celebrar ao Senhor se há pessoas aqui que chegaram aqui nessa noite sem esperança que a tua bondade possa se manifestar na vida delas que elas possam compreender que tu não és um Deus distante mas um Deus que veio até nós que abriu um caminho e que nos promete que bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias e que nós habitaremos na tua presença até o grande dia onde o Senhor vai nos levar o teu filho virá quando viveremos em novos céus e nova terra obrigado Senhor Deus porque tu és um Deus bondoso e nós te louvamos por isso no nome de Jesus amém amém amém